Nós vamos ter um almoço onde o governador que já tem um grande projeto na área de privatizações, certamente ele vai desenvolver essa temática conosco, mostrando efetivamente como as unidades estatais lá são potencialmente importantes para essa situação. O Estado de Minas, e a gente tem acompanhado isso, vem fazendo um trabalho muito sistemático de facilitação de negócios ali na região e aí quando eu falo em facilitação, não apenas em oferecer oportunidade, mas também em tentar agilizar os processos para instalações de empresas na região. Isso tem dado certo, tem dado hiper certo. Então o governador nesse campo econômico tem trazido uma série de soluções que são muito criativas e que eu acho inspiradoras para os demais. Agora também na própria negociação da dívida do Estado, eles também estão fazendo um encaminhamento muito ativo junto à União. Eu acho que no conjunto o que o governador tem a nos trazer de exemplos é muito rico e vai ser um almoço certamente muito animador.